Para essa aula, nós vamos aprender a fazer a caixinha para quatro bombons do modelinho comprido. Então, o tamanho final dessa caixinha vai ser de 18 por 4,5 por 4 de altura. Então, ela aqui é uma caixinha pequena, do tipo comprida, e a gente pode utilizar papel de gramatura 200 ou 240. E no final, nós vamos fazer o teste colocando aqui as forminhas de origami. Eu vou utilizar para essa caixinha, papel craft de gramatura 240. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar aqui o papel. Está tudo certo. Então, eu vou fazer a medição. Vou pegar, passar as medidas da base, esse retângulo aqui, para esse papel. 26 por 12,5. Então, verifico aqui se o meu papel, ele tem pelo menos 26 centímetros. Tem. Então, eu posso continuar a marcação. Alinho aqui a régua com o papel. Vou fazer mais pra cá. Um pontinho em cima, um pontinho embaixo. Deslizo a régua pra baixo, mais um pontinho. Alinho os pontos, traço uma régua. Aí, aqui, 12,5 centímetros. Aqui, eu já vou cortar com o estilete, tá? Aqui, eu tenho o papel da minha base. Pra brampa, nós vamos transferir as medidas de 22,2 por 8,7. E aí, eu vou fazer o papel da minha base. Então, aqui, eu já tenho os meus papéis pra começar a marcação da minha caixinha. Vamos começar aqui pela base. Nós vamos ter aqui uma borda de 4 centímetros. Então, nós vamos marcar. Fazendo a marcação aqui dos pontos de 4 centímetros. Alinho a régua nos pontos. Traço uma régua. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa pra todos os lados. E nos dois últimos aqui, eu vou fazer as marcações alternativas aqui. Somente com régua e estilete. E com a base. E aí, nós vamos fazer as marcações alternativas. Aqui, eu vou fazer o vinho. E aí, eu vou fazer o vinho. 18 por 4,5. Agora, nós vamos fazer os cortes aqui nos cantinhos. Fazer o pique nas pontinhas. E colar com cola branca. Aqui, eu esqueci novamente de vincar. Vamos sempre vincar primeiro, né? E agora, nós vamos colar. Todos nós vamos lá. E aqui, nós vamos lá. Aqui a nossa base está pronta, vamos deixar secar pra fazer a tampa. E aqui na tampinha, nós vamos fazer a mesma coisa, passar essa medida de 2 cm aqui pra todas as laterais da tampa. E aqui na tampa. Então, aqui fiz a marcação, fiz o vinco, dobrei e conferindo aqui 2 cm. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, aqui no meio 18,2 cm por 4,7 cm. Então, está tudo certo. Aqui, sem o visor, a gente já vai pra colagem das pontinhas. Com o visor, a gente vai olhar aqui a sugestão que temos aqui na nossa ficha técnica. Sugestão aqui é de 1 cm de moldura, porque essa caixa aqui é a caixinha contida, tá? Ela tem pouco espaço aqui na tampa, então, a moldurinha aqui de 1 cm, ela vai ficar mais bonitinha. A partir aqui, então, do retângulo de 18,2 por 4,7, vamos fazer a marcação da moldura. Tchau! 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 Feito aqui, vou retirar com régua e estilete. Fiz uma barbeiragem aqui Moldurinha aqui Vamos ver se dá pra gente arrumar Vamos aqui Consegui consertar Agora nós vamos Colocar o acetato Então eu tenho esse pedacinho aqui Que venho Vou marcar o acetato no tamanho que eu preciso Sempre lembrando O acetato tem que ficar Aqui dentro desse retângulo Cabe direitinho aqui Assim não vai ficar nenhuma pontinha A mais Agora a gente vai colar A fita dupla face Metade dela Como a gente vem fazendo em todas as aulas Tira a fita dupla face do rolo Faça o estilete bem quente Aqui a gente já passa mais devagar Porque o acetato é mais comprido Porque o acetato é mais comprido Aí a gente já cola do lado oposto E aí vamos colocar E aí vamos colocar A fita dupla face Aqui nesse pedacinho que faltou Conferindo pra ver se a fita ficou pra dentro aqui Do vazado Vai lá em cima da moldinha Estando tudo certo Verifico se não ficou um pedacinho De fita pra fora A gente retira a capinha protetora Pra poder colá-la na tampa Aqui a gente segura nas duas pontas menores Porque dá mais firmeza E aí a gente passa a tampa de caneta Pra fixar melhor Feito isso Nós vamos finalizar a nossa caixa Cortando as pontinhas E colando E aí E aí E aí E aí aqui nossa tampinha já está colada então vamos esperar secar um pouquinho para você tirar os clips aqui a caixinha para quatro gols encaixando direitinho a tampa vamos aqui retirar as rebarbinhas vamos colocar as forminhas aqui para testar aqui está a nossa caixinha medida final de 18 por quatro e meio por quatro de altura caixinha finalizada nos vemos na próxima aula